Oi gente, bagaceira chique chegando e hoje a gente vai pra um ladinho de música que a galera gosta, que é o sertanejo, que é o sofrença e que é tudo de bom, eu tô aqui com o Felipe Araújo, mas antes eu vou pedir pra você seguir o canal, deixar seu comentário, ativar o sininho que agora eu já entendi o que tem que falar, tô ficando esperta, então, e também dá umas dicas, né, às vezes as pessoas comentam o que eu quero ver, o que eu não quero, seja educado, por favor. Felipe Araújo, tudo bem, meu querido? Oi Lu, tudo bem? Bem-vindo. Tô bem demais, que felicidade, que honra estar aqui. Adorei que você tá aqui. Ah, que honra estar aqui, muito obrigado pelo convite, muito bom te encontrar, fazia tempo que a gente não se via, né? Não é? Como é que tá a vida, tá bem? Graças a Deus tá tudo certo, as coisas estão acontecendo, todo mundo muito bem em casa, todo mundo com muita saúde. Filhinho lindo. Filho só crescendo, com muita saúde também, tá lindo cada vez mais. Mas por que a gente não se vê, já tem um tempinho, você foi no Super Pop? Acho que foi antes da pandemia, assim, no finalzinho de 2019, eu acho. A gente podia voltar pra trás de dois anos, como se a pandemia, né, tipo... É, tivesse existido, né? É, dá dois anos pra gente, de crédito. Parece que deu um gap, assim, na minha cabeça, assim, tudo que aconteceu durante a pandemia parece que foi tão rápido, assim, né, que a gente até esquece. Mas quando a gente tava vivendo, a gente não achou rápido, né? Não, não. Tava difícil ali o negócio. Com certeza. Você é nascido em Goiânia, é isso? Sim, em Goiânia. E é novinha, bebezuxo, olha isso. Quantos anos você tem? 28 anos. Para, bota, 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 que delícia. E como é que é a infância em Goiânia? Maria, muita gente, muitos sertanejos vêm de Goiânia, né? Sim. Depois eu vou entender o porquê, mas como é que é a infância lá? Então, eu sempre fui muito apaixonado por música sertaneja, né? Minha família toda, meu pai, ele sempre foi muito apaixonado por música sertaneja. Então, eu cresci ouvindo o Cezé de Camargo e o Luciano. Então, o que eu me recordo, assim, na minha infância, é ir em alguns shows, do Zé Tiago Argo e do Luciano, do Leonardo, Leandro e do Leonardo, eu cheguei aí em show do Leandro e do Leonardo, quando eu era bebê, eu acho. Bebê, acabou com o Leonardo. Mas, assim, lá nos anos 90, né, tinha a pecuária de Goiânia... Eu era bebê nos anos 90, boa, boa, vai, segue. No final ainda dos anos 90, porque no começo nem era vivo. Mas a pecuária de Goiânia era muito forte, sempre foi, até hoje é muito forte, né? Então, a gente ficava o ano inteiro esperando a exposição agropecuária de Goiânia pra assistir esses shows, né? Às vezes é de Camargo e do Luciano, citam os de Enxororó. Mas o que é? Tocava no rádio? Aí você se apaixonava pelas músicas? Ah, meu pai comprava os CDs todos, né? Meu pai era muito, muito, muito apaixonado. Até hoje, meu pai é muito apaixonado por música. Desde os meus bisavós, na verdade, na família do meu pai, todo mundo é muito apaixonado por música. Então, eu vivi isso desde que eu me entendo por gente. Que louco, quer dizer que nós que somos pais esquecemos o quanto é importante tudo o que acontece em volta. Até a música que o pai ouve influencia a criança inacreditável. Influencia. Cuidado, se ouviu música ruim, a criança vai que vira música ruim. Pois é, exatamente. E assim, eu fui muito influenciado também, porque quando eu nasci, o meu irmão já cantava. O Cristiano já fazia show em shoppings, sabe? Apresentações, assim, em concursos. Ele tinha nove anos de idade, mas ele já cantava. Então, eu não me lembro da minha infância, assim, sem ter o Cristiano cantando. Ou a gente ia num show do Cristiano, em alguma apresentação do Cristiano. Então, a música sempre esteve muito presente na nossa vida. E você era namoradeiro quando era menininho? Meu, eu tenho até uma coisa que eu falo sempre, que as pessoas me perguntam. Eu nunca beijei ninguém na escola. Eu precisei sair da escola, porque eu acho que não sei se eu era muito feio, se eu tinha muita vergonha, se eu era muito tímido. Mas assim, eu conversava... Por que você achou que você era feio? Você era feio? Acho que eu era. Eu era. Na verdade, eu era demais. Tem foto aí na época que você era feio pra eu ver? Tem que achar. Eu tenho que achar. Você mandou apagar tudo a internet. Apaga tudo que eu tô feio. Mas eu acho que no Google deve ter. Só que assim, eu também era muito tímido. Mas por isso, na época que era feio. Não que eu seja lindo, tá, gente? Mas é... Porque vocês precisam ver, assim... Mas é fase também, né? Porque adolescente tem aquela fase bem estranha. Então, eu era muito tímido. Eu tinha muita vergonha. Então, o momento que eu conversava com as meninas era na época das férias, assim, no MSN só. Não via, né? É, quando chegava na hora da escola, nas aulas ali, eu ficava com a cabeça baixa. Exatamente. Era essa pessoa aí. Curitinho. Mas você era bom no colégio? Não, nunca fui muito bom, assim. Assim, eu sempre... Eu nunca gostei de estudar, na verdade. Eu nunca gostei de fazer trabalho de casa, tarefa de casa e tudo mais. Mas eu gostava muito de algumas matérias e participava muito nas aulas, assim. Tipo? Tipo, geografia. Música. Tipo, história, música, artes em geral. Na minha escola tinha artes. Você sabe o que é BV, né? Boca Virgem. Então, eu era o BV da sala. Então, e quando é que você perdeu o BV? Eu perdi, acho que com 14 anos. Só que não foi na escola. Ah, legal, vai. 14 anos é uma idade... É, foi com 14 anos. Acho bom, acho que você seguiu, assim... Porque é bom ter infância também. Foi. É. Então, você foi BV até 14 anos. Mas não era por falta de vontade, não, de beijar na boca, não. Era por falta de vontade das meninas. Exatamente. Ninguém queria beijar você. Ninguém queria me beijar, cara. Será? Mas também nem tentou. É porque... Exatamente. Como eu te disse, eu ficava ali na minha, eu ficava com vergonha, tinha vontade de chegar. Às vezes, percebia que tava dando um pouco de moral, mas eu não chegava. O que não foi? Não ia. Exatamente. E você falou que os seus maiores ídolos eram os sertanejos. Sim. Bom, mas aí você começou a sofrer por causa de menina com quantos anos? Porque eu tenho pra mim que vocês sofreram demais pra escrever essas músicas. Mas eu sofria mesmo, sabia? Tipo, eu gostava... Às vezes eu gostava de uma menina na escola, só que eu nunca conversava com ela, né? Ficava sofrendo sozinha. Ficava sofrendo sozinha, escutando o 17, que é o Marcos Luciano. Direto. Acho que com 12 anos foi quando eu comecei. Aí com 12 anos também, algo que me ajudou um pouco a me socializar mais foi cantar. Eu comecei a cantar numa banda... Rock. Como assim, gente? Comecei a cantar numa banda na escola. É porque uns amigos meus montaram a banda. Na verdade, a gente participava de um projeto da UFG, que minha escola ficava dentro da UFG, que é a Universidade Federal de Goiás. E a gente montou uma banda dentro desse projeto. E aí a gente tocava no intervalo da escola. Às vezes tocava em outras escolas. Sim. Mas tocava também em outros estilos, mas principalmente rock. A gente saia mais rock. Mas tocava, por exemplo, Tim Maia também. Ah, Tim Maia é demais. Demais. Ah, outro dia me deu saudades dele. E você gosta de rock até hoje? Gosto demais. Você gosta de tudo? Eu gosto de tudo. Assim, tudo que me faz... Que me faz... Que atinge a minha alma, de alguma forma. A música tem que trazer emoção. Não importa o que seja. Música clássica, sertaneja, Roberto Carlos... Exatamente. Mas eu gosto bastante de rock. Eu tenho uma playlist que eu montei esses dias pra trás. De sete horas. Eu tô dormindo quase todos os dias ouvindo rock. Com rock? É, de rock. Mas você tem um sono bom, então. Sono... Não, mas é um rock mais tranquilo também. Mas é um rock... Aí ela para sozinha, a música? Como assim? Não, porque você falou que você ficou ouvindo sete horas. Não, eu fico... Mas você dorme com a música? Deixa a música tocando e dorme. E aí acorda, tá a música ainda ou você para a música? Às vezes ela para. Às vezes no celular acaba a bateria. Às vezes eu acordo e eu mesmo desligo de madrugada. Você tem sono de criança. Aquele que dorme pode ter uma guerra e tá dormindo. Sim. Eu durmo... Onde eu mais durmo é no avião, por exemplo. Dorme bem? Demais. Eu acho que é o melhor descanso. Mas dorme com remédio ou dorme sozinho? Sozinho. Olha, eu acho que é o primeiro convidado. O meu melhor descanso, na verdade, é dentro do meu ônibus. Aí dorme mesmo? Meu, porque não tem muito o que fazer, né? Você tá dentro daquele escuro, lá no meu quarto lá atrás. Não tem internet, tem um quartinho. Então, dorme na paz ali. Ah, também o balancinho, né? O balancinho. É. Eu durmo muito mais. Eu tenho muito mais facilidade de dormir no ônibus do que dormir na minha cama, por exemplo. No meu quarto. Por causa do balancinho. Eu acho que deve ser. E o teu pai, ele ia em todos os shows. Você falou que seu pai era muito louco por música. Que ele era um fanático. E aí, ele aproveitou os filhos. Ele ia em todos os shows? Até hoje ele vai. Em todos os meus shows. Fanzão. Fanzasso, assim. Ele é muito apaixonado por música mesmo. Inclusive, meu pai tá aqui junto comigo. Ele tá sempre... Eu nem vi seu pai direito. Ai, agora que eu vi. Eu entrei direto. Você me perdoa, nem falei. Desculpa. Ele tá sempre junto comigo, assim. Ele gosta bastante. Ah, mas é pai também, né? Ele tem um orgulho. E meu pai também, ele... É, tem um pouco disso também. Mas ele é... Como ele é muito apaixonado por música... Ah, para. Ele gosta de você só porque você canta agora. Não, como ele é muito apaixonado por música, também. Quando eu não tô em Goiânia, quando eu tô viajando, por exemplo. Se ele não estivesse aqui, tivesse um show lá em Goiânia, qualquer, ele iria, sabe? Que gostoso. Ele não fica em casa, nunca. Ele sempre vai a algum show porque eu gosto muito de música. É roeiro. É, bastante. E eu fiquei sabendo... Bom, se teu pai é assim, apaixonado por música, por que você mentiu ou escondeu deles da primeira dupla sertaneja que você fez, tipo? Eu tinha vergonha. Você era muito tímido. Até hoje eu sou tímido. Eu sou um pouco tímida também. Eu trabalho isso em mim, sabe? Mas eu tinha vergonha. Até porque o ponto de corte era muito alto, né? Tinha o Cristiano e tal. Eu escondi do meu pai quando eu montei minha banda de rock. Aí eu tinha... Na verdade, não era só vergonha, já era medo também dele achar ruim de ter uma banda de rock. É verdade. Mas aí ele... No dia da minha primeira apresentação, meu pai chegou e... Na apresentação de surpresa, minha mãe que avisou meu pai, eu fiquei... A mãe dedurou. Dedurou e eu tava tremendo, assim, meu pai. Foi meu pai, o Cristiano, a minha irmã, a Cristina. Nossa, que vergonha. Eu morri também. Me assisti. E aí depois eu fiquei... Quando eu montei minha primeira dupla sertaneja, que foi lá pelos 15 anos de idade, eu fiquei uns seis meses escondendo do meu pai. Mas pro teu irmão contava? Não contei pro meu irmão também. Contava pra ninguém? E pra mãe? Contei pra ninguém. Só contei pra minha irmã, mas é aérea. Vocês são em quantos? Nós somos quatro... Por parte de pai, quatro irmãos. Tá. Então é o Cristiano. Cristiano e Cristina são gêmeos. Tá. Eu sou o do meio e o João Vitor, que tá aqui também, é o caçudo. Também não falei com ele. Desculpa aí, João Vitor. Entre a família, que ninguém traz a família. Gente, eu vou falar. Eu que cheguei atrasado e por isso que a gente teve que começar... Imagina, imagina. Tá tudo certo. Trânsito e São Paulo tá uma bagunça. Tá ruim mesmo. Mas enfim, aí quando eu comecei a cantar, quando eu fiz a primeira dupla sertaneja, eu fiquei uns seis meses sem falar nada pro meu pai nem pro Cristiano. Só que eu pegava algumas roupas do Cristiano emprestadas. E não sabia pra quê. E a Cristina que cuidava das roupas, né? Do Cristiano. A irmã. É, minha irmã. E aí eu pegava algumas roupas do Cristiano. A irmã tá aqui também, não vi? Não, não tá não. Ela ficou em Goiânia. E aí por isso que eu tinha que ter ela como minha aliada, né? Sim. Bom, mas ela devia ser aliada do gêmeo. Mas ela era minha aliada, né? Entendi. Você subornou de alguma forma. Mas aí, pouco tempo depois, eu comecei a fazer algumas apresentações em bares lá em Goiânia. Tipo, participações em shows de amigos e tal. E meu pai ficou sabendo. Ah, porque eu ia falar. A cidade não é uma cidade grande. Já teu filho tá tocando ali, o pai não sabe, gente? Ficou sabendo, ficou sabendo e me apoiou demais, né? Ah, imagino. Sempre me apoiou. Mas eu sempre tive esse receio, assim, esse medo. E também sempre tive uma vontade muito de fazer as coisas por mim, assim, sabe? É, porque como o teu irmão já tava estourado. Tava começando. É. Tava começando. Meu irmão ali, ele teve, se eu não me engano, foram 13 anos, 13 ou 16 anos de carreira antes de começar a fazer sucesso. Então assim, dos 9 anos de idade até os 27 anos de idade... Foi só ralação. Foi. Que é bom também, né? Então assim, quando eu comecei a cantar, o Cristiano tava começando a fazer sucesso. O primeiro DVD dele, o DVD que ele gravou a música Efeitos com o Jorge Matheus, gravou a música Fato com o Gustavo Lima, aí esse DVD tava começando. Então foi ali em 2011, mais ou menos. E se tivesse, tipo, festinhas de família, churrasco, quem que cantava? Você ou todo mundo? Todo mundo. Eu cantava também, assim. Antes de montar a dupla sertaneja, nesse meio tempo entre a minha bandinha de rock da adolescência... Como era o nome da banda de rock? Foram duas bandas. A Ironia... A Ironia... A Ironia... A Ironia... Nó Cego. Nó Cego. Assim, porque... Pergunta... Ninguém sabe, né? A gente era... Nome. Nós éramos crianças de 12 anos de idade e colocamos a primeira coisa que veio na cabeça. Mas aí a gente parou com 14 anos. Eu tinha 14 anos quando a gente parou de tocar junto. E nesse meio tempo eu comecei a tocar nos shows do Cristiano, fazer participação nos shows que ele fazia em bares. Ainda ele não tinha estourado. Isso foi em 2010, mais ou menos. E aí, assim, todas as vezes que eu subi no palco eu sabia que era aquilo que eu queria pra minha vida, sabe? Certeza. 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 E aí foi quando eu montei a dupla, só que deixei isso escondido só entre eu, meu parceiro, o pai do meu parceiro que ajudava demais a gente. Nossa, teu pai deve ter ficado muito bravo porque você não contou pra ele. Não ficou bravo? Eu acho que ele ficou bravo um pouco, assim. Eu acho que ficou com um pouco de ciúme também, né? É, contou pro pai do outro, não contou pro teu pai? É porque a gente era muito novo. Então, assim, a gente às vezes ia em boteco, às vezes a gente ia em boate com 15 anos de idade fazer participação nos shows da galera, né? Então a gente tinha que ter alguém que era maior de idade que... Sim, que liberasse. Que pudesse nos acompanhar, né? Liberasse a entrada. E nisso era o pai do meu parceiro, o Frederico. Inclusive, meu parceiro hoje tem dupla também, PH e Michel. Quero mandar um abraço aí pro PH. Na época era João Pedro e Felipe, ele era o João Pedro. Hoje ele é o PH do PH e Michel. E o pai dele, o Frederico, sempre nos acobertou aí, sempre foi nosso parceiro. Nos acobertou, é boa. E teu pai tinha um bar também que tocava um monte de gente por Marrone, não tinha isso? Isso foi muito antes de eu nascer, isso foi nos anos 80. Isso, ele devia conhecer o meu pai também, que era do Rerezó aqui em São Paulo. Se ele viesse pra São Paulo, acho que... Pois é, mas nessa época meu pai só ficava em Goiânia. Então assim, meu pai tinha um lava jato e nesse lava jato, o lava jato funcionava de dia e à noite funcionava um bar, um botequinho assim, pequeno. Só que tocava algumas duplas incríveis, né? Bruno Marrone abria show do Leonardo no bar do meu pai. Então assim... Nossa! É uma história... Animado o bar. Animado demais. Foi ali no comecinho, acho que o Bruno tava na mesma pegada que a gente, era menor de idade também. É, Bezúcio? Pai, o Bruno tinha 17 anos de idade, né? Quando tocava no seu bar. Mas uns 17 anos de idade. O Marrone era um pouco mais velho que o Bruno. E aí, Leonardo tocava também. Enfim, foram acho que dois anos de... O bar do meu pai funcionou, depois quebrou, faliu. Mas antes de falir o bar do meu pai... Arrasane. O Leonardo e o Leonardo cumpriram a promessa. Falaram pro meu pai que depois que eles estourassem a primeira música, iam voltar e fazer show no bar do meu pai de novo. Estouraram? Estouraram com solidão. E foram lá? Voltaram e cantaram no bar do meu pai. Ah, que legal. Aí lotou. Foi pra tentar fazer o bar, não fali, mas fali do mesmo jeito. Brasil é pra fortes. E me conta, assim, sempre que a gente que fica de fora vê a rotina de shows de sertanejos, eu fico abismada, gente. Me conta, vocês fazem show todo dia, aí tem um negócio aí, o povo fala, ah, porque tá de avião. Não, o avião é porque senão não dá pra chegar nos lugares, né? Porque os lugares são remotos e tal. E vocês fazem muitos shows. Como é que funciona essa rotina de shows? Então, a gente... Eu sempre priorizo, falo com o pessoal do meu escritório pra priorizar, assim, minimamente uma logística, né? Ah, é? Não dá pra ir lá pra Manaus e, né, Santa Catarina. Exatamente. No mesmo dia. Então, assim, só que nem sempre funciona isso, né? Porque, às vezes, tudo depende da demanda também. Então, a gente tem que tocar em todo lugar que as pessoas querem ouvir a gente cantar, né? E o meu sonho é sempre levar a minha música pra todos os lugares onde eu puder, né? Mas é uma correria muito grande. São muitos shows. Como é que faz dois shows por dia? Isso que eu não entendo. Então, aí tem que ser perto. Tá. Não tem jeito. Se não for perto, eu nem faço, porque é perigoso demais. Faz de que horas a que horas? Vai, vamos... Por exemplo, vamos supor, um show, às vezes num sábado, assim, a gente começa o primeiro show nove da noite, até onze horas, duas horas de show, aí pega um vão, um ônibus, ou às vezes pega um avião também e faz outro show duas da manhã, porque às vezes tem shows que tem eventos que são mais tarde mesmo. Entendi. É, hoje em dia tudo mais tarde, parece que começa mais tarde. Por exemplo, lá no Nordeste, no São João, a gente faz muitos shows, muitas dobradas, né? Aí vai pra vários lugares. É, mas é tudo muito perto, assim, porque todas as cidades do Nordeste têm o São João, né? A maioria das cidades do Nordeste têm o São João, então é sempre muito forte. Todas as cidades têm o São João forte, assim, e tal. Então tem... E o avião precisa, né? Porque no Brasil, assim, você vê a questão de de onde que vai, por exemplo, não tem um voo que vai de Salvador pra Porto Seguro, gente. Uma coisa assim, como é que chega? Pois é. Tipo... E é longe, né? É longe. É longe. A Bahia é gigantesca, né? É longe. Eu fico... Um dia você tem que... Não sei se eles já vieram, o Matheus e o Cauã. Não vieram ainda. No dia que... Aí você pergunta pro Cauã como é que ele faz, porque ele é meu amigo, eu tento descobrir como é que ele faz. Ele não anda de avião. Como? Ele não anda de avião. Ele anda de avião rarissimamente, assim. Mas aí ele faz show aonde? Porque pra não andar de avião é só... Ah, ele vai de carro. Pra onde? Pra Bahia? Pra todo mundo. Pro Acre, se precisar, ele vai. Ele não anda de avião, ele tem medo demais. Não, quando é show no Acre, eu acho que ele vai de avião, né? Sim, quando é show em Manaus, eu acho que nem tem como chegar. Na Bahia também vai ficar dias. Mas ele vai de carro sempre. Ele viaja, por exemplo, esses dias pra trás, ele saiu... E aí o Matheus não pôde ir no show. O Cauã teve que fazer o show sozinho. Ele saiu aqui de São Paulo num dia, chegou lá no Rio Grande do Sul. Mais de 24 horas depois, só fez esse show e voltou e chegou em São Paulo. De carro. É tudo de carro. Aí assim, ele perdeu uns 5 dias da vida dele só na logística, né? Ele realmente deve ter medo, porque é muito tempo perdido. E outra, é muito fácil você sair daqui de São Paulo e pousar em, sei lá, em Porto Alegre. Mas vem cá, mas aí se tiver que ir pra Nova York, o coitado não vai nunca. Eu vou chamar ele aqui só pra perguntar. Ele vai. Inclusive, esses dias eles foram pra Orlando e minha namorada também foi junto com eles pra curtir o aniversário da Sarinha, que é a esposa do Cauã. E aí ele foi pra Orlando. Então eu falei assim, é... Pra Orlando você vai. Pra Orlando você vai, né? De avião, né? Agora pro Brasil aqui, você só vai de carro. É, vai de carro. Você faz muitas parcerias. Tem alguém que você queira fazer e não conseguiu ainda fazer uma parceria? Ah, tem várias pessoas. Eu gosto muito de todos os estilos musicais, né? Então eu já fiz parcerias com várias pessoas de outros estilos, né? Fiz um projeto de pagode com dez grandes artistas do pagode. Eu tô aprendendo a dançar pagode agora. Forró e pagode. Quando você aprende, você me ensina, que até hoje eu não... Nossa, nem eu. Calma que você vai parir de mim e você vai estar mal na fita. Mas assim, no sertanejo, cara, eu graças a Deus eu consegui fazer muitas parcerias com pessoas incríveis que eu sou muito fã. Tipo... Zezé de Camargo e Luciano, Leonardo, Jorge Matheus, Henrique Juliano, enfim. Mas tem uma dupla que eu gosto demais, que eu sou muito fã também de criança, que é Edson Hudson. Tenho vontade de gravar uma música com eles. Ah, eu já entrevistei ele várias vezes. Tenho vontade de gravar... Não sei se gravar, acho que seria muita pretensão da minha parte, mas pelo menos ver de perto assim, ó, numa roda, o Djavan tocando assim. Ah, que legal. Eu só queria isso um dia. Ah, vai ver. Não? E das suas músicas, qual a música que você mais ama? Das minhas músicas? É. É muito difícil falar isso porque eu gosto muito de todas. Eu fiquei sabendo que tem uma que você não gosta, hein? Tem uma que eu não gosto. Se pegar, você chora. Inclusive é do Thierry. Ele veio aqui esses dias, aí ele tava cantando as músicas que ele compôs. Eu falei, por que ele não cantou Se pegar, você chora? Por que você odeia a música, gente? Não, porque... Não, não é que eu odeio, não. Eu fico brincando. Na verdade, são os meus fãs que pegam muito no meu pé. Tá, mas você não gosta. Não é a sua favorita. É, não é a minha favorita porque eu não queria gravar ela na época, assim. Era uma música que... Ela foge um pouco do meu estilo. Simplesmente. Mas é uma música boa. Que interessante, em casa, que eu tô com a música. É, e aí... Mas aí foi tranquilo. A galera gosta. Meus fãs, principalmente, eles adoram pegar no meu pé. E sempre que eu vou em qualquer lugar, eles falam pra eu cantar ela. Eles brincam. E você canta de boa. Canta tranquilo. Mas a música, assim... Acho que uma das... Acho que a principal, assim, da minha carreira. Foi uma música que, além de tudo, é uma composição minha. Que é A Morte Sua Cama. É uma música que eu gosto muito por conta da letra. A Morte Sua Cama. É, acho a letra muito bonita. Volta aqui pro negócio. A melodia dela eu gosto demais também. Sempre sofrem. Você já sofreu muito pra poder escrever e, ao mesmo tempo, interpretar essas músicas? Eu sofria mais na adolescência. Que eu ficava chupando o dedo e... Com medo de chegar nas meninas, né? E gostava, às vezes. Às vezes me apaixonava, assim, na adolescência. E não tinha coragem, né? Ficava lá, sobrou. Aí eu passava a noite inteira, claro, imaginando as coisas e tudo mais. Aí eu acho que eu guardei um pouco disso na hora de compor hoje em dia, assim. Eu não sofri muito nos meus relacionamentos, assim. Sempre fui... Sempre tive relacionamentos bem tranquilos, assim. No caso, as suas músicas, tem algumas que são de sua autoria? Tem algumas. E a maioria, você diria que é? A maioria eu acho que são de compositores amigos meus. Eu acompanho bastante, mas tem uma galera muito massa, assim. Muitos parceiros, assim, que conhecem meu ritmo, sabe? Sabem você melhor que você mesmo. Exatamente. E conseguem fazer músicas, assim, que... Que tocam muito o meu coração. E as pessoas, quando ouvem também, elas já identificam ali um Felipe Araújo, assim, nessas músicas. Como, por exemplo, o Tales Lessa, que é um grande parceiro meu. Um dos maiores compositores do Brasil. Lucas Zing, Valéria Leão. Tem tantos compositores incríveis. O Eliabe Queixin. Enfim, tem muitos compositores. Eu tô sendo até um pouco injusto em falar alguns nomes. Não, não. Não sabe o que você gosta de todo mundo. Mas, gente, todos os compositores, parceiros meus, todos os compositores do Brasil, sintam-se abraçados porque eu sou apaixonado por vocês, de verdade. Olha. E das suas músicas, eu vou te pedir pra cantar um pedacinho. Você canta pra mim? Claro. Qual que você mais ama? Ou qual que você gostaria de cantar um pedacinho pra mim? Eu acho que é Murtsukama, né? Ah, eu já achei bom o nome. Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Não vou falar nada Eu não vou falar nada que eu gostei da música, hein? E tem coisa assim, né? Tem. Tem muita gente que vive isso, né? As pessoas se identificam Não, eu acho que muita gente Essa música, acho que tem sete anos que a gente lançou ela Tem muito tempo e até hoje eu canto ela nos shows A galera se identifica Eu gosto de... Acho que eu fico até arrepiada com o momento aqui Eu gosto de músicas que são eternas, sabe? Assim, que podem ser eternas, assim Que as pessoas vão se identificar no momento de hoje Daqui 20 anos, daqui, sei lá Todas as gerações Quando a música é boa é sempre boa Quando é ruim é sempre ruim, não melhora Quando o negócio é ruim, ele vai ruim até o final E quando é bom, ele fica bom Também não piora, é interessante isso Eu nunca entendi como é que as pessoas escrevem uma música brilhante Porque tem umas músicas brilhantes Você fala assim, gente, como é que escreveu isso? Como é que escreveu Evidências, por exemplo? Nossa, não me fala dessa música Toda vez que eu ouço, eu choro Incrível, né? É linda essa música Um cara que eu sou... Assim, o meu principal ídolo na música sertaneja É o Zezé de Camargo Essa música é uma coisa Não só pelo cantor que ele é Mas também pelo compositor que ele é Várias músicas que ele compôs Que são só dele E que mudaram completamente a carreira do Zezé de Camargo e do Luciano Uma música A minha música favorita da vida é Indiferença, do Zezé E é só do Zezé, essa música Bonita a música Maravilhosa Você já escreveu alguma música que fez um sucesso na boca de outra? Você falou, nossa, você devia ter cantado Já Assim, eu nunca pensei dessa forma Eu acho que a música tem um endereço Mas tiveram algumas músicas Você acha que a música tem um endereço? Eu acho Acho que se fosse comigo não seria a mesma coisa Mas teve uma música que o Zezé de Adson gravou Que chama Noite Fracassada Que é uma música muito legal O que seria uma noite fracassada, gente? O cara saiu de casa pra tentar esquecer a ex-namorada E encontrou com ela beijando outro cara na balada Isso é uma noite bem fracassada Nossa, essa noite deu ruim, hein? Isso aí é ruim Isso é ruim Exatamente Tem outra chama Perdeu o Cara Errado Que o meu irmão gravou E a galera toda conhece também Essa é boa também É boa, linda Essa eu conheço também Nossa, umas músicas E sempre dedicada pra mulher que tá com dor de, né? Ou pro homem, né? Na verdade Mas a sensação que a gente sempre tem que é pra mulher Eu faço música pra mulher Ouvir e se identificar, sabia? Quando a gente compõe, quando eu gravo também Ou pra mulher ouvir e se identificar Ou pra mulher... Ou pra exaltar a mulher, por exemplo Tem uma música minha que chama Espaçosa Demais Que ele tá exaltando o tempo inteiro, né? Inclusive no refrão fala assim Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Eu gosto muito de falar Falar nas minhas músicas Algo que faça as mulheres se sentirem melhor É bom isso É bom Porque, cara Assim, quem mais Quem mais Assim, se eu for pegar o meu fã clube Acho que 90% é mulher Assim E as mulheres, elas Acho que elas sentem muito mais a música Eu acho que Não tô querendo ser Não, tudo bem Injusto, mas Mas eu acho que as mulheres Elas consomem com mais amor mesmo Sim, com mais vontade Com mais vontade E quando você tá lá no show Elas jogam calcinha? Jogam Jogam? Jogam Aí a gente já perguntou Que fará que joga? Lá em casa Lá em casa tem um lugar separado Você leva pra casa? Tem um lugar separado Pra as calcinhas Ah, mas é presente Do mesmo jeito, né Caixas e caixas de calcinha? Tem caixas de calcinha lá Aí eu fico pensando Será que elas tiram a calcinha na hora Ou levam uma outra? Eu já vi tirando Só que aí Eu já vi tirando assim E jogando Na saia, assim E tava jogando Mas eu já vi também Que já perguntei Inclusive pra algumas Que depois vão no camarim Pra tirar foto Tá sem calcinha Ou tirou, trouxe de casa? Aí levou de casa Comprou pra jogar, entendeu? Aí é melhor, né? Aí realmente Tirando tá complicado É calcinha, joga tudo Tudo Já vi de tudo, cara Gente, eu fico pensando Qual que é o... Deu vontade Agora vai Tipo Ou já veio com isso pensado, né? Noite fracassada? Muito boa essa Essa é boa Essa é boa Foi cantar no Barretos No Rodeio de Barretos E eu consegui realizar Esse sonho Em 2019 No palco principal Pra mais de 70 mil pessoas Foi lindo E num dia especial Um dia junto com a Ivete Com o Leo Santana Com o Kevin Foi muito legal Esse dia Maravilhoso Ficou marcado pra sempre Na minha cabeça Mas Graças a Deus A gente vai A gente vai É... Colocando novos objetivos, né? Sim, sim, claro Pra nossa vida Então, assim Graças a Deus Eu realizei muitos sonhos De infância Mas hoje eu tenho Outros sonhos Que a gente vai adquirindo, né? Com o passar do tempo Hoje eu tenho vontade De ter uma festa É... Uma festa minha Que roda o Brasil inteiro Com... Sim Com o meu nome Onde eu posso ser o anfitrião E levar a minha música Pra galera, entendeu? É... Então já venceu aquele Aquele empecilho Já cantou lá Agora tem outros sonhos Tem outros sonhos Graças a Deus E é importante a gente... Renovar os sonhos Exatamente Porque senão Perde o sentido, né? E como é que faz? Você trabalha pra caramba Quantos dias por mês? Ué, todos os dias Todos os dias? Todos os dias Não, mas tipo cantando Cantando... Ah, cantando depende Por exemplo, agora Esse mês de novembro É um mês mais tranquilo Porque chove demais No Brasil inteiro Sim E não tem muitos eventos Assim... Também depois de janeiro Começa, né? É... Não, mas dezembro já tá Já tem muito show Mas se for pegar uma média anual Dá uns 15 shows por mês Pelo menos E como namora, gente? Tem namorada? Tem namorada E como que namora? Ah, ela me acompanha Quando eu tô em Goiânia também Ela mora no mesmo condomínio que eu Entendi, a vizinha Vizinha A gente, inclusive, se conheceu No meu condomínio Ela é ciumenta? Nada, ela é tranquila Você é ciumento? Eu tô tranquilo também Ninguém é ciumento? Não, a gente... É, ciume normal, né? Nada... Qual que é o ciumes normal? Ai... Pode dar like em foto de outra? Pode dar like? Eu não posso, não Não Dá problema Pode tudo, pode dar... Não, like não pode, não Não pode não, senão dá problema Não pode dar like Ela vai ficar lá Mas depende Se for amiga, tranquilo, né? Não, amiga feia Não, se for bonita também O negócio é, por exemplo Alguns rolos que eu já tive, né? Ah, não, aí não dá também, né? Entendeu? Não pode dar like no rolo antigo É, não pode Não pode? Não pode Aí me fala aí Não pode Eu tenho aqui um quadro Que chama Pode ou bode Eu vou te falar algumas coisas E me fala se pode Pode ou bode? É Pode ser? Inclusive foi num quadro desse Lá no Super Pop Cara, até hoje As pessoas me As pessoas comentam Sobre essa situação Esse dia Foi quando eu conheci a Paula Oliveira Foi num quadro no Super Pop Que eu falei Que eu achava ela maravilhosa E tudo mais Aí o Serginho Grosman viu E me chamou No programa Pra falar disso Pra encontrar com ela Fazer uma surpresa pra ela Ah, foi bom Então me agradeça, por favor Muito obrigado Porque aí eu cantei Essa música que eu cantei é Tem como ser um pouco menos linda E ainda dancei com ela Olha E até hoje as pessoas me param Na rua pra falar desse programa Você não me ligou pra agradecer, hein? Pois é Tá vendo? Tudo por conta da Lu Nossa, e ela é bonita mesmo É, maravilhosa E gente boa, né? Ela é gata Humilde demais Eu não conheci ela pessoalmente Depois disso A gente se conheceu E eu pude ver o quanto Ela é Ela é uma pessoa sensacional E merece tudo que ela Tudo que ela conquistou Sim Pode ou bode Roubar a música de alguém? Ah, bode, né? Não pode não Ou ouvi assim só a melodia Não, isso é feio demais Inclusive Já vi isso acontecendo Já roubaram a sua? Não Graças a Deus ainda não Mas já vi isso acontecendo E eu acho isso horrível É ruim mesmo? É ruim demais Roubar a intelectualidade De outra pessoa É É muito feio, né? Assim A pessoa tá trabalhando ali O tempo inteiro Pra acertar alguma coisa E aí quando acerta Vem outra pessoa Não dá Não pode Pode ou pode Brigar em jogo de futebol Fiquei sabendo que o senhor É corinitiano? Sou corinitiano Mas brigar em jogo É uma das coisas mais feias Que existem Não pode Tá doido Discutir com um parceiro Que tá aqui do lado Bater boca Foi fora Não, juiz ladrão Bater boca Isso é normal Em torcida, né? Às vezes as opiniões Se divergem Mas Chegar no tapa Na mão Nunca Nunca Pode ou pode Ficar com uma fã No camarim Isso antes de você namorar Agora você já tá namorando Mas Ah, já aconteceu, né? Não sei Já aconteceu Já Assim, eu acho Acho que se não tiver nenhum Nenhum Impedimento Nenhum impedimento Nenhum relacionamento Pode Mas essas fãs aí Depois não viram Tipo aquela cycle Que fica apaixonada Porque já é fã Não, assim Existem É tipo assim Pessoas que te admiram E tem pessoas Que são do fã clube mesmo Um fã clube pode Eu acho que não Porque eu acho que Não sei também Eu nunca pensei Nunca rolou Nunca rolou Mas Com certeza Pessoas que Que me admiram Que são fãs do meu trabalho Já aconteceu Sim Pode ou pode Depilar o peito Não é raspar não É depilar Não, pode Eu raspo, né? Que dói, né? Uma vez Uma vez eu tava vendo Minha mãe Depilando Com a cera Com a cera E eu falei assim Mãe, deixa eu ver Como é que é Aí eu passei aqui Fiz, cara Falei, não mãe Continua Nossa Mulher sente dor demais Por isso que mulher Merece tudo, cara Mulher merece tudo de bom Na vida Enfim, qualquer lugar Uma vez eu fui tirar A sobrancelha com a pinça Aí eu chorei Aí outra vez Fui tentar tirar com Com a linha Aí eu quase morri Você fez a linha? Não, a pessoa Não rolou Quase morri de dor Gente Como é que a mulher Aguenta isso Nem chora O negócio sai em sangue Não, com a linha Dói demais também Tá doido Dói Tudo dói Então aí você raspa isso? Raspa Tudo? Tudo Raspar não dói nada Raspar é tranquilo Raspar é tranquilo Pode ou pode Escolher a roupa da namorada? Se ela pedir opinião Sim, né? Se for imposição Não, bode Claro Tipo se ela vai Com uma camisa branca Sem sutiã Ah, não tem problema Você não liga? Eu não ligo Achei bom Moderno, rapaz Eu não ligo não A Lara direto faz isso Aí você não fala nada Vem cá Vai sair Vai com essa roupa Não, não falo nada Às vezes ela me pede opinião Mas na verdade A Lara é bem tranquila Minha namorada Ela é tranquila Todas as vezes que ela sai Que ela pensa que tá Passando assim Um pouquinho Ela pergunta pra mim Pergunta pra mãe dela E tudo mais O que vocês acham? Eu falo Por mim tudo bem Eu sempre falo que tá tudo bem A mãe dela às vezes até fala Não, bebê Sua saia tá muito curta às vezes, né? Sua saia tá muito curta Mas eu nunca me preocupo Por falar Que é bonito Tem que ser mostrado mesmo, né? Óbvio Mas e as fotos no Instagram? Ela pode botar sensuelen no Instagram? O que é sensuelen? Sensual Ah, tá lógico Que ela põe Pode Demais Foto de biquíni Pode E se você colocar? Ela só faz graça Já viu? Não sei se já passou por isso Mas às vezes eu posto uma foto assim Que ela fala que eu tô bonito Assim Ela olha pra mim Me belisca Brincando Por que você postou essa foto? Só que zoando, né? Fazendo graça, sabe? Aí eu começo a rir da cara dela Falo Ah, é pras gatinhas Ficar olhando Então pode Acho que pode Eu fiquei sabendo Que, bom Eu vou fazer Pode ou pode fazer show em bordel? Barra Puteiro? Pode Eu já fiz Eu fiquei sabendo disso Eu fiz E foi bom demais Foi bom? Foi muito legal Foi animado? Energia Energia, assim O pessoal tava muito Tava muito feliz Tava com a vontade Tava com aquela vontade De assistir Foi legal Inclusive aqui em São Paulo Ah, era aqui? Foi aqui em São Paulo Gente, que engraçado Muito conhecido, inclusive Imagino O show foi um escândalo, sabe? Foi ótimo Foi um escândalo E aí você voltou pra frequentar Ou você nunca foi lá? Só pra cantar mesmo? Eu já tinha ido uma vez Só que eu fui No show de amigos meus Sei Tô brincando Não sei se eu posso falar Quem que era Mas eu fui num show de amigos meus Conhecidíssimos também Ah, pode falar Porque já foi mesmo Será que Todo mundo deve saber, né? Bom, mas se foi no bordel Porque todo mundo viu Não foi só você, né? Com certeza É um Estabelecimento que faz shows Com os maiores artistas do Brasil Como qualquer outro Muita gente já fez show lá Bruno Marrone Todo mundo E no dia que eu fui Tava uma galera, hein? Tava Até a Maera Maraísa tava lá Gente, mas esse lugar É bem frequentado Muito bem frequentado Na verdade é um restaurante Ah, entendi Na verdade é um restaurante Na verdade é um complexo De restaurantes Nossa, o negócio aumentou O bordel ficou grande É, porque lá dentro do complexo tem Complexo Tem um hotel É, complexo da putaria, gente Aí lá tem um restaurante japonês Tem uma churrascaria Tem um bar Tudo no mesmo lugar Aí tem uma boate Onde tem os shows, entendeu? Mas é um É uma cidade da putaria Agora falando a verdade É a mesma coisa De ser em uma boate qualquer É, é show Show normal Meus amigos que sofreram um pouco lá Por quê? Porque eles deram uma rata muito grande Não sei se vocês entendem O que é da rata aqui Não sei Fizeram uma burrice Na verdade Chegaram em mim antes do show E falaram assim Felipe, ó Tem umas meninas muito bonitas aqui Lá vem meleca E aí Você vai falar Meus amigos de infância Você vai falar Que Eu sou seu empresário E que fui eu que te descobri Você vai falar no microfone Olha a arte Fico eu que te descobri Às vezes fica mais barato, né? E tal Aí beleza Aí tô no meio do show Aí eu aponto assim Meu amigo, meu irmão Tamo junto, cara Gente, pra quem não sabe Aquele ali Foi ele que me descobriu Assim, tudo Tudo eu devo esse cara Você falou Falei desse jeito Tudo eu devo esse cara Eu tô vendo que ele tá Do lado assim com a menina e tal Beleza, terminou o show Ficou grande, né? Ficou enorme, né? Ficou gigantesco Aí terminou o show Ele foi no camarão E falou Véi, que rata que a gente deu Tava em preço tal Agora ficou 3 tal Tava em preço X Foi 3X depois que você falou isso Aumentou muito o preço Inflacionou o mercado A menina falou O quê? Esse aqui é rico Eu tava achando que tava fácil Agora eu quero ir pra Paris Aí eu falei Pois é, cara Como é que a gente é tão burro? Porque a gente não pensou nisso antes Agora que tem que me levar pra Paris Cadê as roupas da Salon Agora o negócio subiu de preço Exatamente Nossa, que engraçado Engraçado E você ouve os amigos e vai, né? É, eu vou É muito bom Eu também mando beijo lá no programa Mais resenha, né? Mais resenha Óbvio Bom, mas você ouve as suas próprias Não tá lá transando com a namorada Bota a sua música pra ouvir ou não? Não Não pode? Não Tá doido Por que não pode? Corta a televisão na hora? Na hora? Por que? O que que é isso? Esse é o cúmulo do egocentrismo, né? Não pode Começou a tocar no rádio Você falava Peraí, peraí Não pode Narcisismo puro isso aí Não rola Tá doido Opa, se começar tocando alguma coisa Você tá lá no rala e rola Vamos supor que tá ali numa playlist aleatória Tá Aí começa a tocar uma música minha Eu paro e eu troco de música Gente Nunca aconteceu isso Mas eu tenho certeza que se acontecer vai Mas só na hora H Normalmente você tá num lugar Acontece aquelas coisas Você vai num lugar Tipo numa festa De repente bota a sua música Só porque você entrou Na hora que eu cheguei Direto E aí a gente fica com aquela cara O que que faz, né? É, fica meio sem Mas eu fico feliz também É, é uma homenagem É uma forma de reconhecimento, né? Sim Mas eu fico meio Fica todo mundo olha pra sua cara E você... É, às vezes Não sabe muito o que que faz, né? É Porque eu também não gosto muito De me enaltecer, sabe? Eu não gosto de ficar falando Ai, que música Gostaram dessa música? Ela é fera, né? Eu não sou essa pessoa É, não dá pra falar nada Eu também não sou assim Aí eu fico meio que sem Sem ter reação Sem ter o que falar Aí as pessoas falam E você com aquela cara vermelhinha Essa música sua é linda demais Você canta muito Eu falo, obrigado Você com uma bochecha vermelhinha É, eu sei como é que é Mas é bom, né? É bom No fundo eu fico muito feliz Tem alguma música sua Que te dói o coração? Que você é, tipo Sabe aquela doída? Tem Tem uma música Tem uma música que chama Melhor Amigo Que eu compus Em homenagem a seu irmão Foi bem na época ali da pandemia Que a gente tava passando Por uma situação muito complicada, né? Todo mundo Todo dia Algum amigo meu Algum Alguém próximo, assim Tava perdendo pessoas Próximas também A gente resolveu fazer uma música Que servisse de homenagem Não só pro Cris Mas pra todo mundo Que estivesse perdendo Alguém próximo Que é uma música Onde a pessoa Que já foi Começa a falar Pra quem ficou Que tá tudo bem Que tá tudo certo E que virou o melhor amigo Do Anjo da Guarda Pra te proteger, entendeu? E essa música até hoje Quando eu ouço Eu fico Na verdade eu fico Ela traz um pouco De alento pra mim Sim Mas ela Ela dá uma Esquentadinha no meu coração Aquele amor doído Sim E falar do seu irmão É uma coisa que dói, né? Eu só tenho um irmão E eu fico pensando A gente sempre se coloca no lugar Porque é muito Muito próximo, né? Muito próximo Foi ruim aquilo Aquilo foi Sinto muito, viu? Nem vamos falar muito disso Porque não tem muito o que falar, né? Essas coisas que a gente meio que Vamos falar Você pensa em casar? Penso Vai ter um monte de filhos Já tem um filhinho lindo Já tem um filhinho lindo Tem vontade de ter mais filhos Você acha que a Lara agora vai? Ah, eu acho que sim, né? Tomara Nome bonito, Lara Lara é um nome bonito, né? Nome bonito Nome chique Minimalista Lara Bonito o nome Bonito Nome Bem bonito e aí vai botar um monte de filho. É, eu acho que quanta ela quiser, né? Eu tenho vontade de ter quantos filhos... Quanto ela aguentar, que é a barriga dela? É, exatamente, né? Ela que vai aguentar nove meses, né? E essa mídia fofoqueira já... Às vezes rola uma coisa assim, chato? Você já brigou com eles? Não, não que briguei. Como é que você lida com a mídia? Ah, eu sempre fico na minha. Todas as vezes que sai alguma coisa, eu nem falo nada. E se for mentira, também não fala nada? Se for mentira, também não. Porque, assim, uma vez eu fiz. Uma vez eu... Foi fazer desabafo. Não, não foi desabafo. Fui tentar expor o meu lado, né? Sim. Mas as pessoas, eu descobri que as pessoas, elas só querem acreditar naquilo que elas querem acreditar mesmo, assim. Não adianta se falar, não adianta... Jesus é a prova viva disso, né? Jesus veio aqui na Terra e fez de tudo pra ensinar o ser humano. E as pessoas... Às vezes as pessoas que foram curadas ali, que foram... Que estavam na multidão quando Jesus chegou na cidade. Eram as pessoas que estavam lá pedindo pra ele ser crucificado. Então, assim... Vou fazer o quê? Não adianta eu falar. Quando as pessoas querem acreditar numa coisa, não adianta. Nada vai tirar da cabeça delas. Não adianta. E só reforça, porque aí a pessoa vai ver o que falaram, aí lê a coisa errada, aí volta o negócio de novo. E aí você fala, meu... É muito ruim. É muito ruim quando as coisas são tiradas de contexto. Muito ruim. E são colocadas na cabeça das pessoas que só... Elas só querem aquele pedacinho ali pra julgar as outras pessoas. É, agora tá o tal do corte. O povo faz uns cortes que tiram totalmente fora de contexto. Eu sempre falo aqui que o corte nada mais é do que uma coisa tirada totalmente do contexto pra dar ruim. É, só pra... Ou pra dar boa, mas é que no final, né? Só pra influenciar a cabeça das pessoas que querem fazer o julgamento. Sim, eu acho que é uma coisa que é totalmente errada e eu não faço isso e eu me policio bastante. Pra não julgar os outros. É, às vezes tem até aquele... Eu sou ser humano, né? Mas às vezes tem até... Dá uma olhadinha lá. Só que quando isso acontece eu penso e falo que, ah, por que eu tô julgando isso? Na minha cabeça mesmo. Nunca sai da minha boca. Sim. Não julgo ninguém. E como foi fazer uma música póstuma do seu irmão? Foi uma coisa que você havia pensado? Uma coisa que só aconteceu? Foi algo que aconteceu mesmo, assim. Que bom. A gente tava... Tava eu e alguns amigos sentados compondo e a gente foi fazendo e foi algo que foi natural. Nasceu? Uhum. Foi gostoso? Foi demais, né? E depois a gente chorou, todo mundo, assim. Porque a música tem muito disso também. Sim. Além de passar a mensagem, a própria música mesmo, a melodia, ela atinge a alma da gente, o coração da gente de uma forma inexplicável. Pra mim, a arte que mais atinge a alma do ser humano é a música. É bom demais. Mexe muito comigo, cara. Música... Tem algumas músicas que eu ouço, assim, que me arrepiam de todo jeito. Nossa, hoje eu tava no carro, tava vindo pra cá, entrou uma música triste. A gente fica triste na hora. Fica. Inacreditável. A música, ela manda no... Assim, na vibe do negócio. Exatamente. É muito louco isso. E a questão da melodia é muito importante, porque esses dias eu tava ouvindo uma música, o compositor mostrou uma música que... Ela fala de coisas boas, fala pra... É uma mensagem muito foda, assim, fala pras pessoas viverem o momento e tudo mais, que tudo vai dar certo e tal. Só que a melodia da música era triste. Eu falei, cara, você tá falando algo tão feliz, algo tão... Nessa melodia. Passando uma mensagem tão massa pras pessoas, mas a melodia da música tá muito triste. Assim, você ouve e você fica pra baixo, mesmo estando... Tendo a letra dessa... Impressionante como muda. Que é pra jogar a pessoa pra cima. E aí, falei, cara, muda o humor, né? Muda a melodia. É. Muda o humor da gente. E aí me falaram que você homenageou a Marília Mendonça no casamento do ex dela? Pois é. É verdade isso? Ah, mas isso aí foi tranquilo. Eu fiz isso, mas isso aí é tranquilo, porque é uma cena do meu show. Eu faço o meu show e eu sempre... Nossa, era demais também, faz uma falta. É, um grande artista, uma amiga que eu tenho, né? Eu vou levar essa amizade pra sempre na minha vida. Vou levar esse orgulho. A família dela é uma família maravilhosa, a mãe dela é uma pessoa que eu amo também, o filho dela... E o ex-marido foi campeão também, né? Ele agiu de forma... Foi. Então, e aí eu fui cantar no casamento dele, do Yugne e da Mirella, e aí eu cantei uma música da Marília. Eu fiz uma homenagem como eu faço em todos os lugares, em todos os shows. Nem pensei nisso, nem passou pela minha cabeça, só quis usar aquele tempo. Só vivia a música naquele momento. É o que eu falo. Assim, eu uso... Eu sempre, em todos os lugares que eu for, vou usar o palco pra fazer aquilo que tá dentro do meu coração também. Então, eu faço homenagem pro Cristiano pra que a história dele esteja sempre viva. Vou fazer sempre uma homenagem pra Marília pra que a história dela seja sempre presente na vida das pessoas também. Só que nesse dia, a Mirella, que era a noiva, ela postou... Ela postou com um coraçãozinho, entendeu? Ah, o cara é gente boa, ela também é. Ela é maravilhosa, eles são um casal incrível. É bom isso. Demais. E você teve muitas perdas, essas perdas eu vejo que não tiraram o sorriso do seu rosto. Você ainda tem um rostinho de criança. Como é que fez pra manter esse... Então, é... Vamos dizer, essa pureza? Porque às vezes quando a gente perde algumas pessoas, a gente acaba ficando mais cínico na vida. Mas no seu caso, tô vendo que a pureza e a felicidade tá aí ainda. Então, assim, tem os momentos, né, onde a gente fica muito triste, as pessoas nunca sabem, assim, as pessoas que não passaram por uma situação igual a que eu passei, não sabem que tem alguns momentos que a gente não quer saber de nada, a gente só quer ficar no quarto e chorar mesmo e sentir a saudade e ver tudo isso passando, né? Passar por tudo isso, na verdade. Mas eu me apego muito em Deus. Deus, ele é muito presente na minha vida, eu sou uma pessoa que tem muita fé. Então, ali, quando tudo aconteceu, Deus me deu força pra trazer força pra minha família também. Sim, pra se segurar. E eu acho que esse sorriso no meu rosto é algo que o Cristiano tá muito feliz com isso. claro. Se eu tivesse triste, aí que seria ruim, porque aí ele estaria triste também. Acho que ele não quer ver ninguém triste, acho que ele quer ver todo mundo feliz e seguindo, tocando a vida. Sim. E a gente tá tocando a vida e graças a Deus as coisas têm acontecido. É uma forma de homenagear ele também. é celebrando a vida dele também, Exatamente. Porque quando vocês são uma família, é todo mundo junto. Uhum. O que que você, assim, se você é novinho, você falou, tem 28 aninhos, mas se você, você pensa no futuro, o que que você imagina? Onde você quer se ver? Eu imagino fazendo músicas pra sempre. Pro resto da vida. É, pro resto da vida. Fazendo show, eu acho que isso é algo que chega a ser um vício mesmo. Música, tem vezes, por exemplo... Você é daqueles que cantam no chuveiro. Demais. Não, por exemplo, na pandemia, quando a gente ficou quase dois anos sem fazer show, meu, foi uma tortura pra mim, acho que pra todos os artistas, pra todos os cantores, né? Não era só o dinheiro, né? Era a falta de lugar pra se expressar. Falta de, é, falta de estar ali com outras, com a galera. Exatamente, levando a música, porque eu acho que essa é uma missão, é mais forte do que eu, sabe? É uma missão, eu nasci com isso, isso aí tá dentro de mim, né? Deus colocou isso na minha vida, por algum motivo. Sim. Então, eu pretendo estar nesse lugar, sempre em cima de um palco, cantando, até onde Deus deixar que eu vá. E tendo a família, né? Com certeza com as pessoas que eu mais amo ao meu lado. Eu sou uma pessoa muito, muito família, eu sou muito apaixonado pela minha família. E o seu Bebezuxo, conta pra gente do Menininho Lindo. Miguelzinho, tá lindo demais, ele é maravilhoso, ele tá grande, tá cada dia mais esperto. Tava em quatro? Quatro anos, eu vou fazer cinco agora em fevereiro. E você faz o que de bom com ele? Faz muita coisa? Muita coisa. Você leva ele às vezes pros shows? Às vezes, quando ele tá comigo nas férias, né? Quando ele tá comigo nas férias, aí ele às vezes viaja quando tem um show, assim, perto e tudo mais. Ele já entendeu quem é o pai dele, será? Já, porque às vezes ele vê alguns vídeos e tal, fala o papai e tal, vê eu cantando e tal. Ele canta também, ele gosta muito de música, ele é apaixonado por música. Eu acho que ele gosta mais de música do que eu na idade dele. Olha... Porque ele gosta só de música, na verdade. Eu gostava de outras coisas, eu gostava de jogar futebol, por exemplo, eu gostava... Ele gosta só de música e gosta de coisas que tem música envolvida, por exemplo, filmes. Se não for filme musical, ele não assiste. Ele gosta? Uhum. Ele pede pra trocar na hora. Gente, eu não gosto de filme musical? Eu também não gostava não, agora eu amo. Aprendi a gostar por causa do Miguel. É. Eu, ó, quando eu era criança, eu gostava muito de Rei Leão. Uma graça. É, isso aí também tem umas, tem umas, né, exceções. É muito fofo o Rei Leão. E o Rei Leão foi o meu filme preferido da minha infância, da minha vida. E o Miguel também, o filme da vida do Miguel e do Rei Leão. Eu choro no Rei Leão. Ele também. Não, eu também. Quer dizer, eu também, ele não. O Miguel, ele brinca, ele ainda não... Acho que ele não sente aquele momento ali, mas direto, eu pego o Miguel fazendo a cena do... Do Rei Leão. Do Rei Leão, do Scar jogando o Mufasa. Gente... A pior cena, mais triste. É, ele faz direto. Ele pega um... É porque ele é viciado em Leão, por conta do filme Rei Leão. Ele tem só um monte de leões, assim. Tá. Aí ele pega, assim... Joga o outro leão fora. Ele pega aqui... Gente, que menino. Scar, aí ele coloca o Mufasa aqui. Me ajude, me ajude. Eu fico vendo ele de longe fazendo isso. Me ajude, me ajude, me ajude. Aí ele cai. Gente! Aí ele pega o Simba, aí vem o Simba. Papai! Ele faz exatamente a cena. Ele faz a cena. Ele recria a cena. Ai, que fofo! A brincadeira dele é essa. Cai o leão, aí o outro chega pra ajudar. É, o Simba. Gente, que graça. E ele é apaixonado. Ele gosta muito de animais e de música. E de leão? Principalmente de leão. E aí, semana passada, eu tava... Eu vou todos os meses, né? Fico alguns dias com ele. Aí, semana passada, a gente foi no zoológico. Aí ele foi vendo os animais. Estava ligando pra nada até chegar no leão. Não tinha leão. Ah, ai! Só que ele ficou vendo os animais, assim, aí ele faz ligação com os desenhos que ele assiste, né? Aí, por exemplo, tinha uma pantera negra ali. Aí ele é o Baguera, o Baguera. O Baguera é a pantera do Mogli. Ah, eu amo criança. Ele é muito bom. Ele é maravilhoso. E ele ficava... E não tinha um leão. Não tinha um leão. Ficou arrasado. Até eu falei assim, ó. Porque na hora que a gente chegou no zoológico, porque é lá em Vitória, lá perto da cidade dele, né? E na hora que a gente chegou no zoológico, o pessoal falou que o leão tinha morrido tinha uns sete meses. É. Que tragédia de falar isso pra criança? Não, mas eu não falei isso pra ele. Eu falei... Eu cheguei nele e falei... Meu filho, ó... Não tem leão, tá? O leão tá de férias. O leão não veio hoje. Hoje não vai ter leão. Mas tem onça, tem tigre. Tem tudo. Aí, beleza. Ok. Aí, andando... Cadê? Que horas que a gente vai no leão? É óbvio. Até a hora que a gente tava indo embora, na hora que a gente entrou no carro pra ir embora, ele e o leão. Óbvio. Ele não conseguiu acreditar que não tinha um leão. Bom, eu fui pra África e não vi o leão. Nossa senhora. Eu só vi a leoa. Não tinha leão também. Eu falei, esqueci de avisar pro leão. Lá na África, fazer o safário, cadê o leão? Vou falar que esse leão aí tá ruim, hein? É. Tem que pagar o leão pra ficar lá o leão. Fazendo foto e tal. Não tinha leão. Juro. Me conta se tem alguma coisa te deixando exausto. Exausto? Tem alguma coisa que te irrita muito? Você me parece que tava da paz. Eu sou da paz. Me irrita muito? Não, eu acordo meio irritado já de... Mas só que demora cinco minutos também. E aí passa. É, só cinco minutos. Eu não gosto muito de ser acordado. Por mais que eu tenha que ser acordado. Só que todo mundo já sabe, tipo... Como é que faz pra te acordar, então? Que precisa me acordar. Não, me acorda. Não, me acorda normal mesmo. Filipe, ó, tem que sair. Fiquei a cara de... Só que aí eu fico irritado. Mas não ao trato ninguém, não. Beleza. Aí eu vou, passa cinco minutos, já acordei. Já tá ótimo. Já tá de boa. Mas isso é algo que é desde a infância. E o Miguel é exatamente assim, o Miguel. Acho que é algo... Não sei se é genético isso, mas desde criança. Quando eu tinha que ser acordado pra ir pra escola, minha mãe fala que ela penava bastante. E o Miguel, ele tem isso também. Ele odeia ser acordado. Mas ele também é. Passa cinco minutos, ele já tá... Tá de boa. Pedindo pra brincar, pra sair correndo. Tá de boa. E você deixa uma mensagem pras suas fãs? Uma coisa... As fãs estão todas assistindo, com certeza. Meus fãs são maravilhosos. Todas as minhas fãs, os meus fãs do Brasil inteiro. Tudo que eles fazem por mim é incrível, né? Saber que tem pessoas, tem tantas pessoas espalhadas pelo Brasil, pelo mundo inteiro. Curtindo a tua música, né? Que curtem a sua música, que vivem um pouco da sua vida, né? Saber que eu faço parte da vida de outras pessoas, isso é muito legal. Então, eu só tenho que agradecer por tudo que sempre fizeram por mim. Quero mandar um beijo pra todo mundo que acompanha o meu trabalho, que curte o meu trabalho, que curte a minha vida e a minha família de alguma forma. Eu amo vocês. E a gente vai se encontrando por aí, conforme vai dando. Querido, muito, muito obrigada. Adorei a presença. Adorei conversar com você. Volte sempre, agora que você sabe onde estamos, né? Por favor. Só me convidar que eu tô dentro. Um dia você traz seu filhinho, a gente vai botar um leãozinho aqui. Ah, ele fica brincando. Ele vai ficar brincando de reeleão aqui. Bom, então, arrecada pra você. Se você curtiu o conteúdo, assina o canal, manda pras amigas, deixa o seu comentário, ativa o sininho. A gente vai ficando por aqui com Bagaceira Chica até quinta-feira. Um beijo pra vocês. Tchau, 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 tchau.